Oi gente, bom, como vocês sabem, agora eu sou uma mamãe de primeira viagem e eu decidi entrar mais nesse universo, tô estudando, lendo muito, conversando com muita gente e eu fiquei com muita vontade de compartilhar com vocês. Então, eu estou aqui para dizer que eu começarei as minhas lives. Começa essa semana, é quinta-feira, às 18 horas. Eu chamei de mamãe de primeira live, até pouco também. Primeira live que eu vou ministrar. E quem vai abrir comigo vai ser meu grande amigo aqui também, papai de primeira viagem, porque de outros podem ir aí. Então, é o Marcos Veras e a minha doula, que é a Camille. E eu quero muito que vocês assistam e deem opinião e coloquem perguntas também, porque no final eu vou ler um pouquinho das perguntas para eles. Então, no início, primeira meia hora vai ser com o Marcos e na segunda meia hora vai ser com a Camille e minha doula. Espero que vocês gostem e que vocês participem também. Beijo! Oi, gente! Bom, então amanhã vou começar a minha primeira live. Estou animadíssima, espero que vocês estão bem. Então, eu vou colocar aqui uma caixinha para vocês colocarem as perguntas, caso vocês tenham uma pergunta para fazer ou para o Marcos ou para a Camille, tá bem? Então, eu vou colocar aqui.